Olá, minhas delicinhas da internet. Bom dia. Eu tava pensando, tendo aqui minhas reflexões, né? E pensando na importância da gente ajudar o outro, conversar com o outro, entender as necessidades do outro e dar um help, né? A gente tá vivendo um momento, querendo ou não, que às vezes a gente fica mais isolado, né? E faz muita diferença, às vezes, você conversar com um amigo e falar, tá tudo bem, né? Tá precisando de alguma coisa. E existem alguns grupos, em particular, que às vezes uma ajuda seria muito bem-vinda, sabe? Às vezes uma pessoa que acabou de ser mãe, né? Que não tem tempo nem pra, às vezes, tomar um banho, né, gente? A gente sabe o quanto um nenê pequeno, ele demanda, né? Então, você chegar na casa de uma mãe e trazer uma comidinha quentinha ou lavar uma loucinha pra ela, sabe? Perguntar se ela gostaria que você segurasse um pouco o bebê dela enquanto ela tomasse um banho, enquanto ela fizesse algo que ela gostaria de fazer, mas não tá tendo nem tempo de fazer, sabe? A importância do cuidado com o outro. A gente tem que entender que nós somos seres sociais por excelência. Nós não conseguimos viver em uma ilha. Nós dependemos um do outro. E a gente tem que, sim, amar, respeitar e cuidar daqueles que são valiosos para nós, né? Porque hoje eu cuido de um, amanhã sou eu que... Gente, eu tô super gripada. Vocês me perdoem pela minha voz. Mas, acontece, né? A mensagem que eu quero deixar é maior do que a minha rock não. E do que a minha gripe. Então, ter esse cuidado, né, com o outro. No sentido de questionar. Tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma ajuda? Faz tanta diferença. Às vezes a gente tá num dia tão mal, sabe? Tá doente, tá com o corpo... Você não tá conseguindo nem se levantar. Ter alguém que te traga um mingauzinho quente, uma sopinha quente, cara... Impagável. E a gente sabe que tem muita gente que não tem, assim, que é sozinha. Às vezes não tem alguém para fazer nada. Se ela fica doente, acabou. Ela não tem muita rede de apoio. Então, você como amigo ter esse apoio, Olá, Anela, tudo bom? Olá, hi. Yeah, Kshavavam? Oh, my God. Yeah, shh... I don't know how to pronounce your name. Então, é isso, gente. Vamos nos atentar uns aos outros. Ao cuidado. Olá, Marco, Antônio. Hello, hello, darling. How are you doing? Is everything okay? We have international followers. So, I'm so glad to have you all here. Thank you for listening me. Olá, amabilis. Oh, my God. Te amo, amabilis, lembrando a vida. Então, é isso. Cuidado. Zelo com o próximo. Faça o seu melhor. Seja o melhor que você puder ser. Hoje, eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Amanhã, eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Isso que vai me fazer crescer como profissional e como ser humana, né? Em todos os sentidos da vida. Crescer de uma forma global, né, gente? Então, é isso. Tem uma mãe precisando de ajuda? Ajuda. Outro grupo que eu acho que é interessante a gente ter um cuidado maior. Idosos, né? Às vezes, você tem aquela tia que, né, tá mais idosa. Às vezes, precisa de um cuidado maior. E, às vezes, o cuidado, gente, não é só fazer coisas, sabe? Só o fato de você parar e ouvir. A gente tá no mundo onde as pessoas não têm tempo pra nada. Ninguém ouve mais ninguém. Todo mundo tá orbitando em torno do seu próprio umbigo. Você chegar no idoso e ouvir, perguntar uma coisa simples. Como foi o dia da senhora? Como que tá? Tá tudo bem por aí? Tem outro grupo interessante que a gente precisa cuidar? Gente, meu olho tá lacrimejando um pouco. Por causa da gripe, tá? Então, ignorem. Um outro grupo que a gente precisa cuidar, também, na minha opinião, né, São de pessoas que perderam recentemente, sabe? Entes queridos. Cada um vai processar de um jeito. Tem uns que a ficha demora pra cair. Outros que caem mais rápido. Mas a pessoa perdeu... Alguém que ela amava muito, como um esposo, um filho. Dá uma atenção. Dá de vez em quando, conversar, ouvir essa pessoa. É responsabilidade nossa cuidar um dos outros. Sabe? Claro que tem coisas que demandam mais. É importante você ter um acompanhamento profissional, um acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Mas ouvir, gente, tá ali como o homem do amigo, fala assim, ó, conta comigo. Se você precisar, me chama. Mas de verdade, não dá a boca pra fora, sabe? Bom dia, Ana Lúcia. Como você tá? Just with your attention to feeling the words of love. Oh, thank you so much. Lo que Dios da y recibe es justo. Meu espanhol não é bom, gente. Mas eu entendi o que você falou. Eu entendo muito bem espanhol, lendo. Ele falou assim, o que Deus dá e recebe é justo. Só que eu não falo. Quer dizer, eu tento, eu falo... Mas assim, eu acho feio você ficar falando tão errado uma língua. Se é pra falar, vamos tentar falar certo. Vamos aprender a língua? Pra ficar dando um enrolation, um information. Já em inglês eu me garanto mais. Na inglês eu já me viro. Clau! Pastora Claudete, maravilhosa. A pastora Claudete, ela faz o que eu tô falando aqui, gente. Que é cuidar do outro. Sabe? Às vezes a pastora Claudete, a gente tá... É, a moadinha, ela vem te dar um abraço, ora por você. O amor cristão, ele é comprovado na prática. Não adianta você achar que é cristão só porque você vai lá com seus pezinhos todo domingo pra igreja. Aí domingo vai pra igreja, mas na segunda tá falando mal ciclano. Na quarta, vê uma pessoa na rua, não dá um prato de comida. Qual foi o principal mandamento que Jesus deixou? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E depois, amar o próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo eu demonstro através de atitudes também, né? Então, amar o próximo é cuidar da viúva, né? É cuidar dos pobres e necessitados, né? Então, a gente vê que tem alguém passando necessidade. Se você pode, obviamente, né? Tô falando em casa, você pode. Por que não dividir, dar um quilo de arroz, um quilo de feijão pra alguém que tá precisando, sabe? É ajudar a gente com a nossa mão de obra também, né? Se você é um profissional autônomo, se você tem alguma habilidade. Por que não no final de semana fazer um trabalho voluntário? Dar aula de matemática pra crianças carentes. Dar aula de música pra crianças carentes, sabe? Vamos colaborar com o mundo melhor. Porque quando você dá, você recebe. Quando você ensina, você aprende. É a lei do universo. Você deu hoje pra alguém, tem coisas que às vezes eu recebo... Que nem imaginei. Eu falei, nossa, e tem coisas assim... Às vezes eu recebo coisas que eu nem tava esperando. Mas quando a gente faz o bem, o próprio Deus, ele te favorece. O pão que você joga hoje no mar não vai voltar vazio. Você vai receber daqui a um dia. Você nem vai falar, caramba, nem lembrava disso. Sabe? É a lei do retorno. Funciona. Funciona. Não que você tenha que ficar ajudando o outro pensando em receber de volta. Não. Também não é isso. Ah, vou dar aqui porque o outro vai me dar. Ficar... Ou se não, bajulando os outros. Sabe? É... Sendo... Como é que é mesmo? Tem um nome, não é bajulador, é... Puxa saco. Né? Ah, vou ficar puxando o saco do meu chefe pra não sei o que. Não. Tem que fazer o bem sem interesse. Sem ficar pensando em retorno. Ajude as pessoas porque isso é o correto a fazer. Não porque você quer retorno disso. Tá bom? Ah... Ah, não. Você falou espanholito. Sim, sim. A mim me gusta muito, é espanholito. Te amo, amor. Eu também te amo. É recíproco. Eu te amo, Ana Lúcia. Principalmente com atitudes na mar. E a gente tem feito marmitinhas pra distribuir para os moradores de rua. É isso que eu tô falando. É de atitude. É fazer marmito, entregar. É dar um cobertor. Eu sei que nem todo mundo consegue dar comida, dar cobertor. Tem gente que não tem condições. Cara, mas se você não tem condições de dar... E se você sabe cozinhar, por exemplo? Cozinha. Você tá doando também o seu tempo, sua mão de obra. Doam os recursos que você pode doar. Suas habilidades, tempo, mão de obra e dinheiro. Se for dinheiro, tudo bem. Se for mão de obra, tudo bem. Se for tempo, tudo bem. Tá tudo bem o que você puder doar. Ah, mas eu só tenho um quilo de feijão. Tá tudo bem. Já vai alimentar uma barriga. Tá tudo bem. Cada um faz um pouquinho daquilo que pode fazer. E a gente vai crescendo juntos. Essa é a mensagem. Pensa naquilo que você pode fazer. O ano tá só começando. A gente tem a oportunidade de fazer um ano... Escrever um ano inteirinho. O ano é só nosso. E quem faz o ano somos nós. Não adianta chegar no final do ano e falar Ah, o ano foi péssimo. Se foi péssimo, você que fez ele péssimo. Ora, você que tem que tomar responsabilidade e rédea da sua própria vida e da sua própria história. Certo? Eu quero que quem esteja assistindo aqui pelo YouTube vou subir no YouTube também dê um like nesse vídeo se inscreva no canal compartilhe essa mensagem e mais, pratique essa mensagem que eu tô querendo. É uma coisa que eu tô falando que eu pratico tento sempre na medida do possível ajudar dentro das minhas possibilidades ajudar o próximo e tento ser cada vez melhor. Sou uma pessoa cheia de falhas tento melhorar a cada dia tento ser com a infinita graça e bondade de Deus tento ser melhor. Respeitando sempre a singularidade do outro sabendo que cada um é diferente ninguém funciona igual ninguém tem que pensar igual a mim eu gosto muito de pessoas diferentes eu gosto de conversar com todo tipo de gente eu sempre falo isso pras pessoas a diversidade é que diversidade religiosa diversidade de gênero de todo tipo respeito todo mundo qualquer ser humano que vier na minha frente eu vou abraçar eu vou conversar trocar ideia da melhor forma porque eu sei que é isso que Jesus faria Jesus trocava ideia com a prostituta Jesus trocava ideia com a galera mais baixa das pobres Jesus andava com uma galera que era muitas vezes mal vista né pela sociedade né mas Jesus ele não ligava a mulher adúltera o que ele falou pra mulher adúltera vai não pegue mais mas todo mundo estava ali querendo dar pedrada na mulher adúltera primeiro que eu acho interessante né porque a mulher adúltera não adúlterou sozinha ela precisou de um homem pra adúlterar só que só trouxeram a mulher pra dar pedrada e aí Jesus na sua sabedoria infinita fala assim olha ok vocês querem apedrejá-la né quem não tiver pecado que atire a primeira pedra foi um saindo um por um só sobrou ela isso é uma mensagem incrível que a gente possa julgar menos que a gente possa amar mais que a gente possa ser cada vez mais como Jesus Cristo sabe Jesus Cristo era um ser de amor ele em nenhum momento abriu a boca pra julgar ele só amava que a gente possa só amar tá bom essa é a mensagem tô emocionada amores fico emocionada adoro é a comida é a comida de casa mesmo eu adoro comida caseira adoro posso ter um bilhão de reais na conta mas sabe que minha comida predileta também é uma comida simples que eu amo é pão com ovo bicho eu amo pão com ovo e eu até brinco com a minha mãe nossa eu vou ser uma bilionária mas vou pedir um pão com ovo todo dia não né pedir caviar pedir umas coisas diferentes umas ostras mas o pão com ovo vai tá lá porque tem as coisas mais gostosas da vida são as coisas mais simples e são de graça você vê tá batendo um solzinho aqui na minha janela isso é for free é de graça né então assim pão com ovo eu colocaria como as sete maravilhas uma das sete maravilhas do mundo não tem coisa mais gostosa que existe eu sou uma pessoa que dou muito valor às coisas simples da vida que não tem preço e dividir o de casa exatamente e que a gente faça intensamente linda você é assim por dentro e fora você que é pastora Claudete faz bolos tão gostosos gente eu amo pessoas que cozinham a gente tem que tratar bem gente que cozinha porque a pessoa que cozinha ela por si só é uma pessoa altruísta porque existe você pode perceber todo mundo que cozinha bem que tem prazer em cozinhar para o outro é uma pessoa cheia de amor porque ela tem prazer em se doar ela tem prazer em ver o outro feliz cozinheiros geralmente são pessoas muito do bem porque existe um padrão no comportamento humano eu sempre percebi isso que geralmente pessoas que cozinham muito bem são pessoas muito boas porque elas gostam de cozinhar para o outro e de fazer o outro feliz ovo de gema mole amo adogo a gente vocês são demais para para de serem tão perfeitos para ai meu deus eu vou ficando por aqui e a gente vai conversando mais mas eu quero que vocês pensem sobre tudo que eu falei né vamos ser melhores um beijão pra vocês e até a próxima tchau e tal tchau 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 Obrigado.